Fala galera, aqui é o Cícero do PassForum e estamos de volta aqui para mais um vídeo para mostrarmos 5 dicas do MyClub, 5 dicas de pré-jogo, principalmente para a galera que está começando a galera que já joga e já sabe muito dessas dicas, mas sempre tem aqueles que jogam e aí não se atentaram para esses detalhes então vamos lá para 5 dicas de pré-jogo no MyClub então desde já, já deixa logo o like no vídeo aí e se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí no PassForum a primeira dica e muito usual para quem já joga o MyClub é a dica de assistente técnico galera para você que não sabe, você pode além da sua formação principal, do seu treinador principal você também pode colocar mais 2 outros treinadores como assistente técnico do seu técnico principal para quem não está ligado, todo treinador tem 3 formações vocês estão vendo lá em cima aí, tática pré-definida 1 se você apertar o R1, você passa para tática pré-definida 2 ele chama de secundário defensivo, é como o treinador se comporta de forma defensiva nesse caso do Fischer não altera muito mais e alguns treinadores além do posicionamento do jogador, altera também as instruções ofensivas e defensivas mas o que importa é que ele tem a tática pré-definida 2 e apertando mais uma vez, a gente tem a tática pré-definida 3 que aí ele chama de secundária ofensiva é como se fosse uma segunda opção ofensiva e a tática 2, você tem a opção defensiva do treinador mas eu posso, para mudar meu estilo de jogo acrescentar, como eu já falei, um assistente técnico na verdade, dois assistentes técnicos então, na tática pré-definida 2 eu coloco um técnico mais defensivo de preferência e na tática pré-definida 3 eu coloco uma outra formação ofensiva e para fazer isso é muito simples galera com o cursor em cima do treinador, da fotinha do treinador aqui do Fischer eu vou para a tática pré-definida 2 que é a formação secundária que eu quero colocar como mais defensiva e aí eu aperto quadrado quando eu aperto quadrado, aparece a opção de alterar assistente técnico mas como eu falei galera, eu vou voltar aqui para vocês verem porque se eu estiver na tática pré-definida 1 e apertar o quadrado veja que essa opção já não aparece a opção que aparece é alterar técnico porque eu estou na minha tática pré-definida 1 então o sistema entende que você quer trocar de técnico e não acrescentar um assistente técnico então para isso você tem que estar na segunda ou na terceira tática pré-definida então voltando aqui, apertando R1 eu vou para a tática pré-definida 2 e apertando quadrado, aí sim aparece alterar assistente técnico confirmando essa opção, ele vai para a minha lista de técnicos que eu tenho disponível nos meus membros do MyClub no meu caso aí só tenho 3 nesse caso aqui eu não tenho nenhuma tática que mude muito em relação ao Fischer em termos defensivos mas eu vou colocar essa daqui como minha segunda tática pré-definida e aí eu observo se é isso mesmo que eu quero e aí é só confirmar no X e aí ele pergunta se eu quero substituir o Fischer pelo J. Anderson eu digo que sim, mas na verdade ele não vai substituir o Fischer, o treinador e sim a segunda formação do Fischer já que eu já pré-defini nessa condição e aí pronto, vocês estão vendo ali tática pré-definida 2 e eu tenho como formação secundária defensiva do meu treinador essa formação do J. Anderson veja que o espírito de equipe muda e para isso eu tenho que reorganizar meus jogadores que ele tomou como base o do Fischer por exemplo, colocar aqui para lateral enfim galera, eu tenho que mexer aqui de tal forma que o espírito de equipe dê uma melhorada e aí apertando mais uma vez o R1 eu vou para a tática pré-definida 3 e também eu posso colocar um terceiro técnico um terceiro treinador fazendo a mesma coisa em cima do Fischer aperto quadrado alterar assistente técnico e aí agora eu vou colocar o Sierra aqui como terceira opção ofensiva pronto o fato é que eu tenho 3 opções de formação durante o jogo e dependendo da situação eu posso mudar meu esquema de jogo em função do adversário em função do resultado em função do que eu quero buscar durante a partida beleza? essa foi a primeira dica assistente técnico no MyClub na segunda dica galera eu já estou com o meu time principal aqui vou mostrar para vocês como é que a gente fixa o número da camisa para determinado jogador no MyClub a gente sabe que é um samba do crioulo doido na medida que você coloca um novo jogador e tira um jogador que já fazia parte da base do seu time o número muda e aí o Griezmann joga com a 13 o Stanley joga com a 4 e aí você não tem aquela identidade com aquele jogador então você pode muito bem definir o seu time principal com aqueles números padrões do futebol e aí você pode definir o seu lateral direito principal com a 2 o seu lateral esquerdo principal com a 6 de tal forma que isso não mude independente do que você faça dependendo do que você troque o jogador para esse novo jogador que você substituiu o sistema vai atribuir um número diferente daquele que você já definiu que é para aquele jogador principal então você pode ter por exemplo o Vidal com a 8 e aí outro meio de ligação que eu coloque aí vai ter qualquer outro número menos o 8 eu vou mostrar aqui na prática que fica mais fácil então mais uma vez em cima da foto do treinador você aperta triângulo e aí você desce até opções de numeração chegando aqui você vai ter a lista de todos os seus jogadores e aí apertando quadrado você pode organizar de duas formas por overall ou pelo nome do jogador eu vou deixar aqui por overall e a ordem eu vou deixar decrescente do maior para o menor então por exemplo eu já sei quem são meus principais jogadores e tenho ideia do número que eu quero atribuir a cada um por exemplo o Ericsson eu cliquei no Ericsson mas poderia ser qualquer um outro jogador e nessa tela a gente tem 100 possibilidades de número então como vocês viram eu escolhi o Ericsson e eu quero que ele seja por exemplo meu número 10 pronto galera então a partir de agora Ericsson é o meu único camisa 10 qualquer um outro jogador que eu colocar na posição do Ericsson vai ser atribuído a ele outro número o Bernardo Silva por exemplo eu quero que ele seja o 11 e aí da mesma forma que aconteceu com o Ericsson vai acontecer com o Bernardo Silva e assim sucessivamente Dembélé eu quero que ele seja o 9 Sterling eu quero que ele seja o número 7 e assim por diante galera eu não preciso fazer isso com todos os jogadores tem 100 opções ali e aí eu coloco o número que eu quiser de 1 a 100 e aí se chegar um melhor camisa 10 que o Ericsson eu posso dizer você vai ser meu novo camisa 10 e o Ericsson vai ser rebaixado para o número 15 14 sei lá o número que eu decidi beleza e tem assim que você fixa o número dos seus jogadores para que eles não mudem independente do jogador que você troque durante o My Club e aí nessa tela aqui galera vocês estão vendo que alguns jogadores estão com cadeadozinho né ao lado de cada nome essa é justamente a nossa terceira dica esses cadeados não estão relacionados ao fato de eu atribuir um número para ele e esse número ficar fixo como eu estou mostrando para vocês esses cadeados indicam que os jogadores estão bloqueados e é justamente essa é a terceira dica como bloquear um jogador importante do seu time meu critério é o seguinte galera bola dourada para cima para mim está bloqueado eu coloco o cadeado quem me acompanha ainda quem é das antigas sabe que eu já perdi jogador por engano na hora que eu vou renovar o contrato eu simplesmente escolho o jogador e transformo ele em preparador então para que não aconteça isso você tem meu amigo vá por mim que bloquear os seus principais jogadores e para fazer isso também é muito simples e aí com o cursor em cima de qualquer jogador aqui galera você faz o seguinte você aperta quadrado escolhe a primeira opção detalhes do jogador aí vocês vão ver que alguns jogadores estão com cadeado e outros não inclusive o Dembélé aqui eu estou correndo risco seríssimo de perdê-lo porque ele está sem o cadeado meu Deus do céu então alguns jogadores estão com cadeado outros não vamos cuidar de colocar o cadeado em todos os meus principais jogadores aqui você tem essa tela de opção aqui e se você apertar o option no controle do Playstation 4 ele vai para essa outra tela a tela tradicional dos últimos pés e a gente tem uma visão geral melhor para navegar e escolher qual jogador a gente quer bloquear e aí agora você aperta triângulo que aparece outras opções essas bolinhas aqui para você selecionar o jogador que você quer e aí galera agora é só selecionar os jogadores que você quer bloquear no caso aqui eu vou bloquear quem não está né no caso o Dembélé o Antônio Lopes o Septele o Piacek o Debus Kessier o Adrado e apenas esse se eu perder esses outros que não estão marcados eu não vou chorar tanto uma vez selecionado é só apertar o triângulo e aí escolher a opção bloquear pronto galera vou voltar aqui para o menu então todos aqueles jogadores que eu selecionei e depois bloqueei estão com o cadeado aqui e aí meu amigo você não corre risco de perdê-lo isso é para vocês terem uma ideia eu desbloqueei o San José lá que estava bloqueado e vou aqui fazer o procedimento que geralmente ocorre quando a galera termina perdendo e eu já perdi como eu falei alguns jogadores veja que o San José não está bloqueado eu aperto o botão direito para renovar o contrato do San José com força do hábito na agilidade você em vez de renovar você vem aqui nessa opção que maldosamente a Konami parece ter colocado aqui junto da renovação então você aperta transformar em preparador e confirma assim pensando que está renovando o contrato quando na verdade você está transformando o jogador em preparador e isso meu amigo não adianta chorar que não tem volta beleza então é assim que você bloqueia e resolve esse problema logo de uma vez a quarta dica relacionada ao espírito de equipe a gente sabe e já joga peste está cansado de saber que o espírito de equipe é tudo no time no MyClub e a galera que está começando também já está meio ciente disso mas eu queria mostrar para vocês o principal critério que você deve observar na hora de escolher um jogador em função do espírito de equipe todo mundo sabe que esse mapa de calor indica o espírito de equipe de um jogador no seu time mas você só dá para observar esse mapa de calor quando você já coloca o jogador na posição mas existe um item como eu falei que define o quanto aquele jogador vai interferir no seu espírito de equipe positivamente ou de forma negativa que é afinidade tática pré-definida 1 vocês estão vendo ali quando a gente navega pelo jogador é algo muito notório você vê que o valor altera nesse caso aqui não altera porque o espírito de equipe está em 99 consequentemente os jogadores estão também todos com afinidade de tática pré-definida 1 99 mas na hora de escolher um jogador principalmente quando você muda de treinador esse espírito de equipe vai lá para baixo e você tem que muitas vezes priorizar o espírito de equipe mesmo quando o jogador não é lá essas coisas e aí tem um filtro no MyClub e muita gente não se atenta para isso e sai tempo trocando jogador e depois vendo se o mapa de calor e o número de espírito de equipe subiu ou desceu então esse filtro que muita gente não se atenta é uma mão na roda para você agilizar esse processo de seleção no jogador sem diminuir tanto seu espírito de equipe óbvio que se eu pegar um jogador com afinidade tática pré-definida 99 e colocar na posição errada o espírito de equipe vai cair também que não é só a questão da afinidade tática por exemplo se eu pegar o Fekie e colocar no lugar do Bernardo Silva eu vou perder porque ele é um mate e eu estou jogando ele de MLD mas claro se eu colocar o Tavinho aqui que é da posição aqui não tem nem perigo dele baixar esse espírito de equipe já o quadrado veja que ele está com afinidade tática pré-definida 1 73 e claro com certeza ele vai baixar o espírito de equipe aqui quando eu colocá-lo mesmo ele sendo jogador da posição e como todo mundo sabe na medida que você joga você eleva esse espírito de equipe desses jogadores que estão com a afinidade tática pré-definida 1 mais baixo mas como eu falei existe um filtro na hora de você escolher os jogadores e essa dica é meio que duas dicas em uma só se você apertar o R3 aqui o analógico e colocando para baixo você tem o filtro aqui com diversas condições o filtro em si ele é muito mais completo do que isso que eu estou falando agora eu vou usar para selecionar o jogador em função da tática pré-definida você pode utilizar para todos esses outros critérios aqui e ele deixa na tela só os jogadores que lhe interesse em função da condição que você aplicou mas voltando na afinidade tática pré-definida por exemplo eu quero colocar um jogador lá que acabou meu contrato do time principal por exemplo no lugar de algum jogador que acabou um contrato ou ele está cansado e eu quero substituir por um do banco sem perder o espírito de equipe então eu vou aqui e coloco uma opção em relação a essa condição já que eu já sei que é ela que condiciona o espírito de equipe eu vou mandar ele selecionar os jogadores que tem afinidade de contato pré-definida em relação àquele treinador 99 lembrando que isso muda em função do treinador ele pode não ter para um treinador 99 e para outro ele ter o contrário então para esse treinador eu vou mandar ele selecionar apenas os jogadores que tem tática pré-definida 99 que eu não quero perder meu espírito de equipe em nenhum ponto e aí ele mostra os meus jogadores ele filtra todos os jogadores que eu tenho quando você tem poucos jogadores isso não interessa tanto mas quando você tem um monte de jogadores e a tendência é só aumentar o dos jogadores que você tem isso é uma mão na roda como eu falei e aí eu escolho o jogador que eu quero adicionar por exemplo o Kedira aqui eu vou colocar ele no lugar do Vidal e claro que o espírito de equipe vai se manter e aí você volta e esse filtro continua até você mudar se eu quiser por exemplo colocar mais de uma condição eu só quero jogadores com avaliação de condição física que tem ou A ou B e que tem o espírito de equipe de 99 e aí mais uma vez eu vou aplicar o filtro e ele restringe ainda mais aí eu vejo se esses jogadores se adequam ou não que eu quero também não é interessante você diminuir muito a força do time só para manter o espírito de equipe aí você vai usar de bom senso para fazer uma mescla dos dois e deixar o seu time mais equilibrado possível ah se eu não quero um jogador de 99 eu quero ampliar isso aí mais eu vou tirar essa condição aqui e vou deixar nenhum aí eu vou aplicar agora o filtro e aí ele já abre mais possibilidades para que eu possa escolher os jogadores então todos esses jogadores galera só para vocês certificarem aqui eles estão com tática pré-definida acima de 90 no mínimo 90 então está aí o filtro muito interessante na hora que você escolher os jogadores quando você tem poucos jogadores isso talvez não faça muita diferença mas quando você tem muitos jogadores com certeza na hora de você filtrar esses jogadores principalmente quando você troca de treinador e o espírito de equipe cai quando você coloca um assistente técnico e ele começa também com o espírito de equipe baixo isso ajuda muito e a última dica galera é que você dentro do MyClub você pode escolher um estádio como base do seu time assim como você escolhe um uniforme para ser a base do seu time você pode também ter um estádio único para o seu time e toda vez que o jogo for em casa você sempre vai jogar naquele estádio e o legal é que nesse estádio você pode fazer pequenas modificações de cores de rede de faixa de gramado deixando o estádio mais a cara do seu clube com características mais parecidas com o seu uniforme com o espírito do seu time como eu falei todo mundo sabe que a gente pode copiar a base de um time aqui e no meu caso aqui eu escolhi uma liga genérica e já mudei o escudo já mudei o uniforme e é assim que você copia a base de um time mas saindo do MyClub aqui e indo para o modo editar aqui em configurações editar você vem aqui em times e aí eu desço para aquele time aquele time que eu mostrei para vocês que se viu de base para o meu time no Pass Forum no meu caso aqui ele está aqui nessa liga paz que é uma liga genérica e aí eu vou descer até o time vou selecionar esse time e depois eu vou até estádio próprio e aí galera esse foi o estádio que eu escolhi eu me inspirei nos aflitos eu sou torcedor do Naldo para quem não sabe e aí um estádio modesto aí bem local aí você tem 18 opções aqui de estádio que você pode escolher para ser a base o quartel general do seu time aqui então vamos voltar aqui para o meu estádio e como vocês estão vendo aí além do estádio eu também posso personalizar o nome do estádio no meu caso eu botei Pass Foro Arena selecionar uma imagem padrão então eu poderia muito bem colocar a imagem dos aflitos aqui para servir de base quando eu entrar no jogo eu deixei essa imagem aí eu não importei nenhuma e aí você entrando aqui em configurações detalhadas você tem algumas outras modificações que você pode personalizar e aí você tem outro tipo de corte de gramado eu vou passar o tradicional aqui sem nenhuma sem nenhuma faixa o que eu escolhi aqui o segundo você tem até circular aqui que é um corte mais antigo e é muito bonito também e aí você pode também escolher a cor do entorno do seu gramado aquela faixa de imprensa ali onde ficam os jogadores no meu caso como é azul e vermelho eu escolhi azul a cor dos assentos o estilo do gol que é basicamente o número de haste que prende a rede né basicamente isso o estilo de rede você pode colocar tanto essa quadriculada aqui ou o estilo coméia aqui são essas duas possibilidades e aí a cor da rede você pode colocar eu prefiro branco e dá um destaque melhor em função do gramado aí né o branco contrasta muito bem com o verde mas como vocês viram quando você escolhe uma opção que tem duas cores você pode modificar essas cores aqui também e assim galera você deixa o seu estádio a sua cara essa imagem aí é aquela que ele pede para importar que serve como apresentação eu deixei a genérica do estádio e você poderia alterá-la é um algo mais é algo interessante que você pode personalizar para que você possa se sentir em casa e jogar mais inspirado e funcionar no melhor desempenho do seu time beleza então essas foram as 5 dicas que eu queria passar para vocês se ficou alguma dúvida coloca aí nos comentários e se você gostou deixa o seu like aí e compartilha o vídeo para ajudar a divulgação do canal e se não é inscrito galera se inscreve aí no PES Fórum e se possível ativa as notificações para receber as novidades dos próximos vídeos valeu é isso aí galera até o próximo vídeo falou